Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Amandinha, chega de brincadeira! E tá na hora de você mimir, hein? Ah, mamãe, mas eu não brinquei hoje? Não, amandinha, é a hora da soneca, ó, a hora da soneca da tarde. Quando você acordar, você vai brincar de novo, tá, mamãe? Mas espelha só um pouquinho, mamãe! Ei, você aí! Você é do outro lado e tá me joiando assim! Você não é nossa criança! Não é porque eu nunca te vi aqui! Pra ser nossa criança, tem que se inscrever aqui no nosso canal, hein? Corre aqui e se inscreve pra você ver tudo legal e já deixa o seu like! É, amandinha, agora sem conversa e vamos se arrumar pra sonequinha da tarde! Tá, pô, mamãe? Se é a hora da sonequinha da tarde, é porque é a hora que eu tenho que mimir pra descansar, né? Isso, amandinha! Você já brincou bastante de manhã, agora é a hora de você mimir um pouquinho, depois você acorda e vai brincar de novo! Se é nem bonito, tem que mimir de tarde! Olha o balancinho! Ah, mamãe! Ah, eu gostei, mamãe! E hoje tá tão firme, né, mamãe? Tá assim, amandinha! Abaixa o bracinho aqui, que a mamãe vai te enrolar todinha, pra você não sentir frio! É porque hoje tá um firme, meus pezinhos, mamãe! Pode deixar, que a mamãe vai embrulhar seus pezinhos, que hoje tá muito frio pros meus nenéns! Eu? Tá muito frio pro chão, nenenzinho, né? Isso, amandinha! Tá muito frio pros meus nenenzinhos! A mamãe te enrolar assim... Mas, mamãe! Oi, amandinha! Antes de mim, não tem o mamajinho pro chão, nenenzinho? Tem sim, olha aqui! Mas tá um pouco, mamãe! Amandinha, é só o soninho da tarde! Ah, tá bom! Quando acordar eu como mais, né? Isso, amandinha! Vamos lá, então! Hum! E um dedelhão de bubele! Ai, bubele, eu gosto! Hum! 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 Que delícia, mamãe! Um dedelhão de bubele! Eu acho muito gostoso! Eu acho mesmo! Hum! Eu vou mamar tudinho, mamãe! Isso, amandinha! Mama tudinho! Hum! Hum! Como é bom, mamãe! Hum! Como é bom ser o nenenzinho da mamãe! Que eu amo tudo! Isso, amandinha! Mama tudo! Hum! Pronto, amandinha! Já acabou! Ai, tava bom! Olha aí, ó! Você já fez sujeirinha! Deixa a mamãe limpar! Tá bom, mamãe! E eu tô quase prontinha pra mimir! Tá, amandinha! Tá quase prontinha pra mimir! Deixa a mamãe só limpar seus dentinhos! Hum! Eu nem tenho dente, né, mamãe? Você não tem dente, mas come muito, né, Amanda? Cala, mamãe! Eu dou meu jeito, né? Eu sou brasileira, não desisto nunca! Isso, amandinha! E agora, cadê o meu biquinho? Mamãe, eu não durmo sem biquinho! Eu sei! Toma seu biquinho! Hum! Meu biquinho, eu adoro meu biquinho! Hum! Agora a mamãe vai arrumar a bubu, amandinha! Vem, minha bu! Ixi, deita aqui! Vem, bu! Não! Deixa a mamãe te rolar! Que hoje tá muito frio, bu! É, bu! O neném da mamãe não pode sentir frio! Vamos tapar aqui a minha bu! É, bu! Vamos tomar o chamamajão, bu! Tá de molango, hein? Mama tudinho, bu! Prontinha, tá satisfeita? Ah, minha bubujinha! Toma seu biquinho! E é hora de mimir bem quentinha, bu! Pra caminha, minha amandinha! E você também, bu! Sem solar, hein? Eu não quero ninguém solando! Ixi, minhas meninas! Vão mimir, que tá muito choninho, hein? Dormem com Deus, que depois vocês vão brincar, hein, meus bebeizinhos! Silêncio, crianças! Porque as minhas meninas vão dormir! Na casa de vocês tem muito nenenzinho? Se tiver, deixa o seu like aqui e já compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos! Pra todo mundo ver essas fofuras de crianças que eu tenho aqui em casa! Olha que lindas! Tão bonitinhas e já vão mimir! Tchauzinho! Tchauzinho!